Dia 22 de setembro de 2021, chega ao CSGO a Operação Riptide, junto com a Operação, diversas novidades, incluindo aí várias e várias novas skins, e pô, é inegável que a Butterfly Emerald foi o grande destaque dessa operação. Bem, como eu disse, a Operação foi lançada no último dia 22 de setembro, e no mesmo dia, um americano dropou uma Butterfly Emerald de float 0.007, aquele mesmo que eu já conversei com ele, já estou negociando a skin, enfim. Ainda no dia 22 de setembro, logo depois do americano, um brasileiro postou no Twitter que tinha acabado de dropar uma Butterfly Emerald, que até então era top mundial, pois ela possui o float 0.003, e é sobre essa Butterfly que eu preciso falar com vocês. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. No Twitch, ele diz o seguinte. Eu acabei de tirar uma Butterfly Emerald de Dector New, né? Ele estava tão emocionado que escreveu Dector New. Marcou o perfil oficial do CSGO, me marcou, Gauleis, marcou o IBR, OnePixel... Cara, marcou muita gente. Ele faz um outro tweet mencionando mais uma vez eu, cachorro 1337, e também o Gauleis, com uma print lá da Butterfly 0.003, mais uma print. E esse tweet viralizou, viralizou. E como qualquer outra pessoa que tivesse dropado uma Butterfly Emerald no primeiro dia de operação, ele aparentemente ficou muito feliz e começou a buscar um possível comprador. E isso realmente aconteceu. Me ajuda a vender isso, Gaule. Por favor. Guys, eu não vou vender pra Random. Nada contra. Mas só pra quem eu confio, tá ligado? DMs abertas. Não clico em nenhum link. É importante vocês adotarem isso que ele mesmo ditou. Não clico em nenhum link. O próprio OnePixel, que é uma referência no mundo das skins, não só na gringa, como no mundo inteiro, até que no Brasil muita gente conhece ele, falou sobre essa Butterfly Emerald Top Mundial. Is that lower than the one we looked at yesterday? Bro, that looks so sexy in the inspect. 0.003. It's lower? What flow did we look at yesterday? 0.003? Also 0.003? 0.007? 0.007. Oh my god. Bro, look at how it looks in the inspect. Yesterday was bugged, so we couldn't see it. Oh. E ele postou várias prints dela em jogo, mais prints, fez até um videozinho, tá ligado? Mano, Butterfly sensacional. Eu, super interessado na skin, não é novidade pra ninguém, entrei em contato com ele. Na real, eu só respondi. Ele já tinha mandado uma mensagem pra mim, né? Ele pediu pra eu dar uma olhada no Twitch. Eu falei, e aí papai, que sorte que você teve, hein? Nice demais. Vamos fazer negócio? Ele respondeu, valeu. A gente pode conversar sim. E eu falei que ele tinha ganho, pô, pelo menos 20 mil dólares. E, pô, a gente foi conversando, tá ligado? Eu tava dando uma atenção legal pra ele. Eu até cheguei a pedir pra ele me priorizar na hora da venda. Eu fui, fui direto mesmo. Falei pra ele, insisti pra ele vender pra mim, pra ele, pô, me escolher como comprador. Falei que cobria todas as propostas. E num desses pedidos de prioridade, ele falou, pode ser sim. Me atuando no Discord pra gente falar. Eu priorizo você sim. Eu falo se eu receber alguma proposta pra você. Eu estudo das sete até meio de meio. Ele mandou um clipe do Gaules falando sobre a Butterfly. Eu, inclusive, chamei ele pra, pô, fazer um vídeo onde ele mostra a Butterfly. A gente conversa, troca uma ideia igual eu fiz com um americano. Ele aceitou. Mas, em determinado momento, a história ficou muito esquisita. Eu tava realmente interessado em comprar a Butterfly. Ela tinha um float excepcional. Porém, eu queria analisar as manchas escuras da Butterfly. Que é algo importante. Quando você for comprar uma Safira, uma Ruby, uma Emerald, o ideal é que a faca não tenha tantas manchas escuras. E eu, pô, queria ver. Porque, pelos vídeos que ele tinha mandado, a Butterfly dele parecia ter uma manchinha escura que poderia não ser tão legal. Enfim, eu pedi pra ele desprivar o inventário rapidão. Até então, o inventário tava privado. Ele, inclusive, conversou com o Zippel. E o Zippel falou, né, pra ele manter o inventário privado. Assim, a Butterfly não iria aparecer no float database. Ele não teria encheção de saco de muitas pessoas, né? E possíveis scammers. Era uma história bem convincente. Mas eu pedi pra ele desprivar só por um momento. Para que eu pudesse inspecionar a skin. E aí ele pediu pra adicionar ele na Steam. Que aí ele iria desprivar o inventário só pra amigos. E aí ficaria um pouco mais safe. Enfim, adicionei e pedi pra ele aceitar. 8 e 20 da noite, do sábado. 9 horas da manhã do domingo. E ele mandou a seguinte mensagem. Dog, dog, dog. Você sabe como entrar em contato com a Valve? E o tweet era esse. Resumindo. Seguinte. Eu fui escamado. Me mandaram um link. Eu loguei e fui escamado. Pode me chamar de burro, otário que for. Agora já foi. Não perdi só a faca. Perdi a minha conta. Tô abalado. F faquinha Emerald Butterfly top 1 do mundo, guys. E ainda marcou aqui o perfil que supostamente o escamou. Que, já vou adiantar pra vocês, esse perfil é basicamente ele mesmo. Teve gente que acreditou nesse tweet dele. Eu não. Tanto que, mano, eu mandei aqui. Mano, pra mim você mentiu e nunca teve essa faca. Simples. Não fazia sentido. A história tava mal contada. Enfim. Logo depois, um conhecido dele me chamou para revelar algumas coisinhas. Bem, esse conhecido dele me chamou e disse que sim, a história não era verdade. E esse conhecido dele me disse que ele conversou com diversos jogadores profissionais, com colecionadores, streamers, todos com o intuito de vender a faca. Entretanto, a faca nunca existiu. Nunca foi dropada. Tem print dele conversando com o Boltz. Tem print dele conversando com o Gaulês. E nesse vídeo eu mostrei print dele conversando comigo. Ele tentou enganar todo mundo. Tem print dele se vangloriando com o amigo por ter enganado todo mundo. Enfim, sabe o que eu fiz? Eu cheguei no perfil do suposto Scammer e só mandei a seguinte mensagem. Admite a história fake da Butterfly Emerald. Melhor pra vocês. Na hora eu usei plural. Porque eu não sabia ainda se eram dois amigos ou então a mesma pessoa. E a primeira resposta dele já mostrou que, mano, ele era o próprio Scammer. Eu não tava tentando roubar seu dinheiro. A gente nem fez negócio, Rian. E eu, burro pra caralho, respondi. Mas houve a intenção com S. Muito burro com S, perdão. A intenção não é com S. É com C cedilha. Enfim, não vai admitir que a história é fake? Tô avisando, será melhor. E ele confirma que não houve a intenção de vender. Que ele não ia fazer negócio com ninguém. E admitiu que a história é fake. E aí eu pergunto pra vocês. Cara, tem certeza que ele não tentaria fechar negócio com ninguém? Ele diz aqui que não venderia pra random. Ele entrou em contato com várias pessoas do cenário que estavam interessados na faca que nunca existiu. Ele marcou o Gaulês pedindo pro Gaulês ajudar ele a vender a faca. E aí eu pergunto. Se o Gaulês acha um possível comprador no seu chat. E se possível comprador decide transferir o dinheiro por criptomoedas. Porque eu, por exemplo, sou compa skin por criptomoedas. Será que esse cara não ia assumir? Se ele pegasse uma pessoa com dinheiro, porém um pouco mais inocente. Que ele pagasse adiantado. Será realmente que ele iria devolver a grana? Porque pra mim, quem fez tudo isso, não tinha a intenção apenas de fazer uma brincadeira. Como alguns de seus amigos disse. Um amigo dele ainda tentou defendê-lo. Falando que ele nunca quis escamar ninguém. Que fez aquilo apenas pela intenção. Cara, ele manteve essa mentira por cerca de 4 dias. Ele pediu ajuda de diversas pessoas para buscar um comprador. Isso não foi apenas uma brincadeira. Tinha, obviamente, uma intenção muito ruim atrás disso tudo. Isso é mais grave do que parece, rapaziada. Porque fazendo isso, ele tira a credibilidade de muitas pessoas que realmente podem ter dropado, né? Uma faca e querem buscar um comprador. E o pior, sabe o que pode acontecer? Ele realmente pode dropar uma faca daqui a um tempo. Uma faca muito boa. E ninguém vai querer comprar dele. Muitos vão nem acreditar que ele realmente possa ter dropado algo. Enfim, ele sim tentaria vender esse skin. Tá aqui, ó. Alguém pergunta pra ele, tu não ia vender pro mano? E ele pergunta aqui, mano. E o cara fala, o Gal. E ele disse que sim. Ele tentou entrar em contato com o Anomaly. E você acha que o Anomaly, da Suécia, se transferisse uma grana pra esse cara? Esse cara não ia sumir, não? Acho que ele ia pegar a grana e desaparecer. Olha isso. Anazinha. God, se quiser ajuda para vender, pode me chamar no e-mail. E ele deu sequência ao papo. Perguntou se não dava pra falar pelo Twitter. Alguém perguntou se ele tinha noção do preço. Ele respondeu que mais de 20 mil dólares. Mostrou uma print ali de uma mensagem em inglês. Chamou o Boltz. Salve, Botalha. A gente pode negociar. Tô com a Butterfly mais cara do mundo. Vamos, Demi. Lincoln Lau. Interessado? Alguém que tenha muitos Gal Points pode mandar uma mensagem pro Gal. Eu tô sem. Teve gente que mandou, véi. Coitados. É muito fácil um idiota desse falar que era só uma zoeira, caralho. E que ele não iria vender pra ninguém. É muito fácil ele falar isso depois que foi desmascarado. E se não fosse? E se recebesse alguma grana? Ah, eu não confio, de verdade. Fiquem espertos. E não façam isso. É ruim pra todo mundo, mas principalmente pra quem faz. E não façam isso.